Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja bem-vindo ao canal, obrigado pelo seu carinho. Galera, é o seguinte, nesse vídeo, né, hoje eu quero mostrar pra vocês a missão da qual a gente estava aqui procurando, né, lá durante as lives, que é a missão onde nós encontramos aquele nosso amigo lá da DLC, é... esqueci o nome da DLC, mas é a primeira DLC de Horizon Zero Dawn, né, e naquela DLC a gente conhece um personagem muito carismático e tal, e que a gente viu no trailer ele aparecendo, a gente faz todas as missões de história, não acontece nada e tal, no fim, é... Frozen Wilds, lembrei o nome da DLC, Frozen Wilds, e agora eu sei onde ele está, né, eu não fiz a missão ainda pra fazer junto de vocês, ter a reação junto de vocês, mas eu sei onde ele está, eu dei uma olhada na internet, então agora eu sei, e resolvi gravar esse vídeo com a missão, tá? Então, é o seguinte, pra vocês que estão procurando, eu chamo ele de Gildo, mas não é Gildo, é Gideon, um negócio assim o nome dele, mas tá aqui, ó, é nesse lugar que nós vamos, tá vendo aqui, ó, ruínas de relíquias, vazio murmurante, tá vendo que tem um símbolozinho aqui de missão? É aqui, cara, é aqui que a gente vai, tá? Então eu vou colocar aqui o... O sinal pra gente ir lá Diretão, bora Vira pra lá, vira pra lá Vambora, sabia que eles iam vim tretar, mano, mas vamos lá É ali, ó Cara, aqui é o seguinte Não, é ali nada, é ali, ó Viajei É, é ali mesmo, vambora Eu tô achando que esse bicho aqui, esse asa marinha, ele é mais rápido que o... Que o Heliodo, viu, galera Responde mais rápido e tal Bom, vamos lá Não, 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 não Poxa, onde eu fui? É, era aqui mesmo, era aqui mesmo Deixa eu já pegar o brissão É aqui o lugar É ali que a gente vai precisar abrir, galera Então, ó, precisa de alguma bateria Não tá se movendo Tá Vamos ver o que tem aqui embaixo Alguém mais passou por essa ruína Ó, a gente foi pro outro lado agora Quantos vacões O que é esse lugar? Que bom que ele parou A bateria Deve ser útil O vagão já tem energia Agora ele vai se movimentar Agora ele vai se movimentar Cê é louco, hein? Bom, pelo menos o vagão já saiu do caminho Que ruído é esse? Olá Tem alguém aí? Eu agradeceria muito mais um dia aqui Ah lá Ele tá aqui, galera Espera aí Eu vou tentar entrar Não dá pra entender o que você tá dizendo Mas Obrigado Um amigo no escuro É o nome da missão E agora liberou pra gente Vamos lá Enquanto isso Eu vou esperar pacientemente o seu retorno Acho que conheço essa voz Acho que conheço a voz Agora a gente pode vir aqui Tá aqui na ponta Tá aqui a chave Pronto Ok, a caminho Outra martelada afortunada pro velho Gildon? Olá Eloi Minha ruiva preferida Salvadora de diques Minhas mãos sobressalentes Quem diria que a gente ia se rever Numa situação tão familiar Ha! Eu aqui não O que venho fazer aqui? Ora, ora Tudo começou quando eu ouvi os ecos De uma voz muito peculiar Me atraindo pra esse lugar sedutor Mas Eu resisti Essa exploração seria especial E eu devia compartilhá-la Então Eu fui buscar meu amigo Olvar Que aceitou na hora Ah-ah E cadê ele? É, a gente se separou Quando uma tempestade atingiu Nosso barco no caminho de volta pra cá Eu fui lançado no mar Eu flutuei nas ondas Certo de que me tornaria A isca de boca Mas não O mar cuspiu o velho Gildon Direto pra praia Olvar sem dúvida pensou que eu morri E prosseguiu Como qualquer explorador faria Eu segui os passos dele até onde pude Até encontrar uma porta que tava emperrada Naturalmente Eu procurei outra forma de entrar Foi quando descobri uma alavanca bem antiga Tentadora no seu potencial de abertura de portas Você puxou a alavanca? É, eu puxei a alavanca O que pode ter Por consequência Selado essa porta atrás de mim E assim Nos encontramos Mais uma vez Em uma reunião fortuita Cara, ele tá muito legal, velho Mas Espera um minuto Como você veio parar aqui? Eu lembro que você tava na represa bem longe do norte Depois da sua partida eu vaguei por aqui e ali Explorei algumas ruínas Até tentei desbravar outra represa depois de Ocássia Mas nem se compara a nossa exploração Você veio vagando lá do território Banuque até o oeste proibido? Uma brasa ao vento, garota Esse é o velho Gildon E por destino eu encontrei uma expedição rumo ao litoral ardente Aí está uma oportunidade de companheirismo e aventura, eu pensei Então eu entrei pro grupo deles e aqui estamos Bom, eu não sei como você conseguiu chegar até aqui ileso, mas É bom te ver, Gildon Me fala sobre esse Ovar Nosso vínculo foi forjado rumo a esse litoral desconhecido Noite após noite eu contava as minhas velhas aventuras pros meus companheiros de viagem O Ovar ouvia tudo com um silêncio fascinado Quando chegamos aqui, concordamos em dividir os ganhos Você tinha que ver o olhar dele quando eu contei sobre esse lugar Nada como a alegria de uma nova exploração em boa companhia Depois de cair do nosso barco, eu procurei ele por toda parte Quase perdi a esperança até ver o acampamento dele lá em cima Ele vai ficar feliz feito um carja bronzeado quando vi que eu tô vivo Ele... vai sim Tá, deixa eu ver se entendi Você acha que o Ovar foi parar nas profundezas da ruína? Cortesia de um prático poço Quer dizer, não tão prático agora que escombros bloquearam o caminho Tá, então pra encontrá-lo, vamos precisar passar por essa porta que você mencionou Nós? É, Gildon, vamos achar o Ovar E eu vou garantir que não seja preso de novo Maravilha, como nos velhos tempos Você com seus métodos surpreendentes E eu com o meu faro pro perigo e emoção A porta tá logo adiante Vai na frente Cara, ele é o melhor, cara, ele é o melhor Então vamos lá Bem-vinda a minha humilde morada temporária Bem bacana De fato? Eu adoraria compartilhar essa descoberta com o Ovar Lamentavelmente eu caí no mar assim que avistamos a ruína Mas imagina a minha alegria ao ver as minhas lanternas nesse túnel Achando que eu morri O Ovar fez bom uso delas Que esperto Tá, encontre o código Vamos meter o louco Três Um Meia Não funcionou Vamos lá, vamos achar o código Vamos precisar de uma senha aqui Se eu fosse uma senha, onde eu me esconderia? A gente pode achar por aqui A gente pode achar por aqui Se eu fosse uma senha, onde eu me esconderia? Cara Não dá mesmo pra passar? Refazendo nossos passos, talvez Uma ideia genial Opa Achou alguma coisa? Se você ouviu o meu chamado Está quase em segurança Bom, pelo menos algo próximo do que se pode chamar de segurança Você deve estar pensando se pode confiar em uma voz estranha Tal, tal, tal Vinda de um túnel Então vamos conversar, já que eu não tenho com quem falar Estávamos sentar Estávamos sendo atacados Todos os dias Era uma guerra contra robôs Foi então que do nada Nossa ordem de evacuação chegou Minha equipe recebeu Tá Pra falar a verdade Eu não vou sentir falta do esquadrão Eram divertidos Eu tinha autorização pra desativar a segurança Mas consegui alterar o código Para o mês e dia do meu aniversário Que é em janeiro, dia 17 Então deve ser 17, 1 Certo? 1, 7, 1 Uma senha que foi deixada por um dos antigos 1, 7, 1, mano? Será que? Eu estava sozinho Transmitiu a gravação na esperança de encontrar alguém Alguém apareceu? Não Não Tá certo O mês aí primeiro Finalmente Medras caídas Ovo fedorento O sonho de um explorador Acho que alguém tentou usar explosivos pra abrir passagem Ovar nunca economizou pasta explosiva Tá Destranque a porta A porta que está lá em cima Precisa de uma chave O painel de controle já era Cara O guilda O shield Os antigos devem ter adorado Passar um tempo no subsolo Construindo esses túneis Foram grandes exploradores Sim Esses escombros são a especialidade do Ovar Caminho bloqueado A gente tem que achar outro caminho Você pode me ajudar? O que cê precisa? Beleza Bora empurrar Alegria Da Locomoção Cê ouviu isso? Sim Temos que ficar ligados Sim Como cê acha que eles fizeram pra escavar esse explosivo? Não? Pásco explosivo? Onde? Talvez? Tô ouvindo também Bom Guildo, guildo Tá, deve ter um caminho com menos Queda Posso achar alguma coisa entrando nesse duplo? Boa sorte Pelo momento eu sempre fui mais hábil em perder as coisas do que encontrá-las Ah, eu já perdi de tudo Martelos Cacos Meu caranguete de estimação Já perdi até meu precioso vidro refletor caindo no mar Tá Me ajuda com outro vagão aqui em cima, Guildo Vou achar um jeito mais fácil pra você subir Meus braços estão ao seu dispor Cara, como é que eu vou trazer ele aqui em cima? Cara, eu adoro o... Vejo que cê não perdeu o jeito pra travessias perigosas O universo de Horizon, cara Como é brabo Tá lotado, cara Que delícia Deixa eu pegar uma foto disso Que eu vou precisar disso aqui depois, mano Aqui Boa Beleza E faz barulhinho de brilho, cês ouviram? Isso é seguro? Isso é seguro? Que magnífica abundância de vagões Vamos Cara, lotado O amigo do velho mundo deixou outro código Tá Ei, Ron Quantas latas de feijão de marca ruim e sabores piores ainda nós temos sobrando? Não sei, Ron Por que não vai lá contar, Ron? Ah, vai em frente, Ron Acho que eu vou 1.247 1.247 1.247 Será que eu vou ter que digitar? Bom Beleza Empurra Olha o barulho aí de novo Parece mais perto Por que que eu empurrei? Bom Ah, tá Claro Assim fica fácil Consigo Consigo pular lá? Mano, a chave tá lá em cima Ah, tá Posso usar o vagão no andar de cima pra escalar mais Só preciso achar uma forma de subir nele É Era essa a minha dúvida Só que não vai dar pra puxar E ali em cima eu não subo Não, não vai dar pra escalar mais Pô, se ela puxasse Como? Ah, como? Claro! Claro, 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 claro É bom, né? Quando eles conversam, né? E explicam o rolê todo Com os caras travados que nem eu Com os caras? No Guildo, consegue chegar nos controles do elevador? Atravessando assim por cima? Claro. Então, como você conheceu o Ovar? Viajando em caravana. Ele foi meio petulante no começo. Até eu... opa! Contar ele sobre a mamãe. O seu inestimável vidro refletor. E como encontrei o igual. Ele se interessou pelo vidro refletor? Ele é uma pessoa curiosa. Vocês dois vão se dar muito bem logo de cara. Não perdi o jeito. Certo. Vamos dar uma girada nessa maniverta. Pronto? Ele é o melhor. Valeu, Guildão. Eu vou esperar esses controles. Já fiz acrobacias demais por hoje. Eu vou esperar. Eu vou tentar. Eu vou poder. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Que saco! Que louco! Esse caiu mais pesado que uma bigorna! Que louco! Que louco! Que louco! Filho da barra! Que louco! Que louco! Tem mais? Tem um ali, cara! Beba Ae Era 1247, né? Entramos! O Ovar deve estar se perguntando O porquê de toda aquela promoção Você vai entrar? Encontrou alguma coisa? Estou aqui hoje Para o funeral do meu bom e recente Amigo Ron. Ron salvou minha vida Os últimos dias dela, pelo menos Eu estava cuidando do meu avô quando a evacuação militar Foi ordenada. Não achei que ele Resistiria tanto tempo sem os aparelhos Mas resistiu e não podia deixá-lo Abandonado Quando finalmente tentei sair Todos tinham sumido. Vaguei pela cidade Por horas antes de ter ouvido a mensagem do Ron Sinceramente, a ideia de Passar os meus últimos dias com um estranho Em um abrigo não era algo que eu imaginava aceitar Mas me parece melhor do que A alternativa Ron aproveitou cada minuto Cada dia que eu conhecia Ao máximo Em uma noite Jogamos boliche com lata de feijão nos túneis No dia seguinte Demos uma volta nos carrinhos de carga Foi então Que o ar se deteriorou Passamos a usar oxigênio de emergência Até que ele acabou Então Nós passamos a respirar pelos tanques Que a equipe médica tinha deixado Para trás Passamos os últimos dias dele Assistindo a hologramas antigos das guerras Na cozinha de Santa Mônica Ron me deu um último tanque dele O último tanque dele Disse que queria que eu Visse o final da série Aparentemente é chocante E ele era esse tipo de pessoa Obrigado, Ron De sua amiga até o fim Brienne Putz Putz Caramba Olha Os explosivos devem ter atraído cavadores E isso é É o vidro refletor do Gildon Deve ter roubado quando empurrou do barco Olha Como eu vou contar isso para o Gildon Parece que ele fez uma barricada Mas um cavador passou É É O Gildon deve estar me esperando Aí está ela Uma exploradora ímpar Devo dizer Bom Vamos ouvi-la Então, cara E aí Algum sinal do meu parceiro sumido Gildon 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 Ele pensou em mim até o fim Mano, o coração dele, né, mano O coração dele é Ó, eu posso meter Eu posso meter o louco aqui E dar uma no meio dele Contando que o cara é ladrão Eu posso ser mais inteligente Mas eu vou Eu vou deixar ele Ficar com essa memória Do amigo dele, mano Quer saber Gildon Você tem razão É assim que deve se lembrar dele Pelo menos assim Você sabe o que aconteceu com ele É Tem razão Melhor morrer explorando Do que sonhando, afinal Foi só uma baita maré de azar Justo quando Finalmente Achei alguém pra Chamar de amigo Só o destino sabe Onde o martelo cai Já era pra estar acostumado A verdade é que Eu nunca tive um amigo duradouro Digo Quando nem a sua própria mãe Aguenta viver com você Quem aguentaria Tô começando a achar Que essa é mesmo a minha sina Tadinho Não importa o que eu faça E o que eu diga No final Eu vou Acabar fatalmente Sozinho Ei Isso não é verdade Sempre serei sua amiga, Gildon Não estamos juntos o tempo todo Mas Agora vamos poder manter contato Ai, que da hora Ela vai dar um foco pra ele Uma de suas maravilhas? O nome disso é foco É só colocar aqui Desse jeito Uau Aço faz grande Olha isso E isso E aquilo também Que coisa mais bela Eu não sei o que é tudo isso Mas É deslumbrante mesmo assim Eu vou te colocar em contato Com meus amigos Eles vão te ajudar A se familiarizar com o foco E eu falo sério Quando precisar de mim É só chamar Sempre ajudo os meus amigos Oh, velho Que da hora, mano Nossa, a Eloy Tá muito mudada Antes que você Saia correndo Eu tenho uma coisinha pra você Eu acho que vai ser mais útil pra você Do que pra mim Valeu, Gildon Até a próxima vez Tá aí Ganhamos uma arma Olha aí Ganhamos uma arma, galera Vamos dar uma olhada É um Um lançadardo De nome Último argumento Último argumento Olha aí Deixa eu ver Ela tem Tá Chance de fragilidade Tá Isso é importante Mas, ó O que mais importa É aquela explosão ali Ó Legal 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 O Gildon Nos deu um presente É Antes de encerrar Deixa eu só vir aqui Que eu tenho quase certeza Que eu vi um negócio brilhando aqui Ah Lá em cima É a arma É a arma Galera Então é isso Essa é a missão Do nosso amigo Gildo Olha aí, mano Que legal, velho Achei uma missão muito legal Curtinha Mas Legal Ter vindo aqui Falado com ele Ter ganho esse presente Ter dado um foco Pra ele Que da hora, velho E a gente vai continuar explorando Qualquer novidade Eu vou trazendo pra vocês Se você Cara Todos os dias A gente tá fazendo lives Fica o convite Às 20 horas Pra você vir Participar Curtir com a gente Vai ser um prazer Te receber também Tá bom Beijo no coração Sucesso Até a próxima Se Deus quiser Tchau, tchau Tchau, tchau